Nos boxes, movimentação intensa. Mecânicos e técnicos fizeram ajustes e os primeiros testes nos motores. Os treinos na pista do Autódromo de Goiânia começam na sexta e o classificatório para a Corrida do Milhão é no sábado. Muitos pilotos aproveitaram para fazer o reconhecimento da pista. Vitor e Valdeno correm juntos na mesma equipe. Essa pista agora vai mudar bastante para todo mundo porque a gente vai correndo anel externo, então a média de velocidade vai ser muito alta e uma freada da curva zero, que a gente chama de entrada na reta, vai ser muito mais forte do que a gente conhecia. Marcos Gomes subiu ao pódio da Corrida do Milhão três vezes, mas ainda não garantiu o primeiro lugar. E a expectativa é das melhores. Foram ainda dois segundos lugares, três pole positions, um terceiro. Então a gente sempre passou bem raspando, bateu na trave, como a gente costuma falar, mas ainda nenhuma vitória. Espero que venha dessa vez, ainda mais aqui em Goiânia. E o nosso querido apresentador Claudio Silvério, parece que está aqui tenso. É impressão minha, Claudio? É impressão sua, estou calmíssimo. Ele foi desafiado pelo piloto Félix da Costa a não só dar uma volta nesse Corvette aqui, como também a pilotar essa máquina. Félix, qual é a potência de um carro como esse aqui? Eu queria só começar por dizer que o Claudio estava ali durante o jornal a dizer que o português é isto e aquilo, então eu desafiei, vimos aqui tirar a prova dos nove. Não, mas é um Corvette com mais de 500 cavalos. Ah, eu sou mentiroso. Não, tem 500 e dois, porque nós vamos lá dentro. Agora é a hora da verdade, Claudio Silvério já está aí de capacete, preparado, está tão nervoso que ele não consegue abrir o carro. Espera aí, Claudio, não está conseguindo nem abrir o carro, como é que faz? Você viu, é difícil até para abrir o carro. Quer desistir? Eu quero não. Calma, gente, o Claudio está em ótimas mãos. O português Félix da Costa é piloto experiente e já subiu ao pódio da Stock Car aqui mesmo em Goiânia. É um dos favoritos na corrida. Claudio, você consegue sair do carro sozinho? Você quer uma ajuda? Como é que foi? Está louco, o cara é muito doido. Será que o Claudio já está mandando bem assim, hein? Olha só! A gente achou que vocês tinham trocado aí o volante. Ele veio mandando bem? Deu gás, deu gás. Eu disse acelera a confiança que eu estou aqui para ajudar e acelerou. Olha só! Para quem não estava conseguindo sair de dentro do carro, mandou bem. Eu achei que vocês tinham trocado aí, que o Félix tinha voltado. Grande piloto. Ah, aqui. Viu para o cachorro. Está suando. Está bom. Eu vou com o Bruno Batista, que também é piloto da equipe. Bruno, como é que é pilotar uma máquina? Você vai ver agora, né? Mas você falou que vai ser sem emoção. Não, vai ser com emoção. Isso aqui não estava previsto. Cláudio, socorro! É muita emoção, viu gente? E é o que espera quem vier conferir treinos e corrida no fim de semana.